A Ilha das Cabras é o cartão postal natural mais antigo de Balneário Camboriú. A história da ilha se funde com trechos da vida de Marciano Cavalheiro, primeiro guarda-vidas da cidade. Ele se encantou pela beleza do lugar e decidiu viver na ilha por 12 anos com a família. Foi lá, a 600 metros da praia, que ele viu nascer o primeiro filho, Ícaro. A história inspirou o documentário Ilha de Ícaro, que acaba de ser lançado aqui na região. Nós vamos conferir detalhes deste trabalho aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com.br Viva Voz Univale e também no nosso Instagram, no arroba Viva Voz Univale. Bom, e hoje no programa nós vamos receber a jornalista Ellen Francine, que é a diretora do documentário Ilha de Ícaro. Obrigada pela presença, Ellen. Bem-vinda de novo a esta casa, né? Eu que agradeço, sempre com esse gostinho de voltar ao lar. Legal. E a gente também vai conversar com o Ícaro Cavalheiro, que é um dos personagens, personagem que dá título, inclusive, a esse documentário. Bem-vindo, Ícaro. Boa tarde, Lisa. Muito obrigada. Boa tarde, Isabela. Bom, emocionante uma história que vem, eu acho, para deixar marcada nos arquivos históricos da cidade de Balneário Camboriú, né? O nosso maior cartão postal, como você mesmo começou falando no começo, que é a Ilha das Cabras de Balneário Camboriú, onde o papai teve a posse e o campeão para usar e cuidar e preservar da ilha por 12 anos. Que bacana. Sempre teve uma mística, né? Em torno da ilha, que é linda, ela tem esse visual, que parece um enfeite ali, colocado especialmente ali, bem no meio da praia de Balneário Camboriú. Mas deixa eu conversar com a Ellen, entender melhor como é que ela teve esse clique, né? O que despertou o teu olhar, Ellen, para... Você estava ali, passeando pela ilha, pela praia de Balneário Camboriú, e de repente olhou para a ilha e deu aquele clique. Como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário e contar essa história? A pauta foi meio ratatulha, assim, que veio de uma fonte inesperada. Eu estava caminhando com o Pepeu, que era o cachorrinho, o bichão frisê da minha irmã, que já não está mais entre nós, ele está no céu dos cãezinhos, né? E o Pepeu disparou num terreno na Barra Sul. Eu estava com a guia, com o coleiro e tudo, mas sabe quando o cão dá aquela disparadinha? E eu fui atrás, invadindo aquele terreno. E logo ele se aproximou de um cercado e ficou olhando. De longe eu vi um... algo assim, uma peluja, eu não entendi direito o que era. E eu disse, olha Pepeu, será que são ovelhas? Quando eu falei ovelhas, uma voz veio se aproximando atrás de mim, rindo e disse, chega mais perto, pode olhar, são cabras. E essa voz que veio e me mostrou as cabras e abriu o cercado, logo pegou uma cabra e colocou no meu colo, interagiu com um cãozinho Pepeu, era o Marciano Cavaleiro. Ele disse assim, eu sou o Marciano Cavaleiro, o criador de cabras, eu morava na ilha. E quando ele falou isso, eu lembrei que eu já tinha ouvido falar do Marciano, já tinha ouvido falar do Ícaro, dessa família que viveu na ilha. Mas até o ano de 2008, eu nunca tinha encontrado pessoalmente essas pessoas. E na hora deu um clique de, opa, aí é uma história boa para contar. Eu saí de lá indo pesquisar internet, arquivo histórico, para entender mais sobre aquilo tudo e percebi que, para meu espanto, não existia nada histórico registrado, nenhum documentário, nada de peso feito. E aquilo me despertou um interesse incrível de saber mais. E agendei vários cafés com o Marciano Cavaleiro ali, na Barra Sul, naquele terreno do lado do heliponto, que tem até hoje. E, através dele, peguei o endereço do Ícaro, também eu não o conhecia, bati lá na porta dele. E jornalista é assim, né, Liza? A gente tem que ir atrás de uma boa história. Ele me recebeu super bem, com os filhos, com a esposa da época. E eu fui escrevendo tudo isso numa narrativa, para um trabalho acadêmico de jornalismo literário. Só que ficou, até então, lá engavetado, Liza. Não foi publicado em nenhum lugar. Foi só para o professor. O professor corrigiu, deu o feedback dele e ficou. Só que eu lembro que ele disse, Ellen, você tem que publicar essa história. E eu disse, professor, obrigada pela sugestão, né, do trabalho estar tão bom, de merecer ser publicado, mas eu tenho uma voz em mim que me diz que essa história é tão linda que ela dá um filme. Mas isso assim, ó, falei como a gente fala, assim, qualquer coisa, todo dia, né? E de lá para cá surgiu a Lick em 2016. Eu vi que tinha a possibilidade do audiovisual, me inscrevi e aí bateu o desespero, porque eu tinha que já inscrever o roteiro desse documentário, desse curta. E eu nunca havia feito um roteiro, né? Atuei em rádio, atuei em TV, mas é diferente de fazer algo no audiovisual, né, com essa pegada de cinema. Então, eu recorri à ajuda de amigos. Liguei para o Matheus Melo, que, por sorte, eu digo que a sorte não existe, é a sincronicidade da vida, né? Ele é um rapaz muito talentoso que faz cinema em Cuba e estava passando férias em Balneário. Olha que sorte! Encontrei pessoalmente o Matheus, trocamos ideias, ele me enviou arquivos de modelos de roteiro e tal e me acalmou dizendo que, olha, Ellen, o mais importante é você criar o início, meio e fim e colocar a sua essência. Como você vê essa história? Quais são os tópicos mais importantes desse roteiro? E aí foi assim que eu consegui destravar, porque primeiro eu travei. Eu pensei, não, eu não sou roteirista. Claro. Não sei fazer isso. Então, primeiro é dizer não ao não, né, Elisa? Destravar, respirar e pensar. Conversar com quem sabe, quem está mais tempo na caminhada e desenvolver o trabalho. Que bacana. Bom, Ícaro, o documentário, ele então conta a história sua e também da sua família. Na época que vocês viveram na ilha, né? Como é que foi para você, então, gravar os depoimentos para esse documentário? Chorei um monte. Olha. Porque vem... A história é bem sofrida de começo, assim, né? Eu tive uma infância... Até 1977 foi tudo mil maravilhas, sabe? Uma infância super saudável. Eu brincava pulando nas pedras, eu brincava com os cabritos, eu brincava com os cachorros, pescava, mergulhava, fazia barquinho de isopor, barquinho de madeira, fazia esqui, né? Mas a minha vida era ali na ilha, sabe? O papai como salva-vidas na cidade, às vezes eu ou acompanhava na praia quando ele estava como salva-vidas, ver alguns resgates importantes que ele fez, salvou muita gente, né? Era sempre chamado para resgatar pessoas que caíram de ponte no rio, carros que caíram no rio, era fundo, correnteza, que ele ficava 3, 4, 5, 7 minutos mergulhando, era incrível. Até os 70 e poucos anos dele, ele faleceu com 81, eu lembro que quando eu vim do Guarujá, retornando para Balneário Camboriú em 97, eu saí para mergulhar com ele, pô, eu tenho 49 anos, então 10 anos atrás eu tinha 37, aí você, ele pega, 11 anos atrás, ele pega e sai para mergulhar, uma hora e meia depois eu estava morto, ele volta depois de 3 horas, eu com uma lagosta e uns 2, 3 peixes, ele com um monte de peixe, com um monte de coisa, então com 70 e poucos anos, entendeu? Então, aí quando deu a trágica saída nossa da ilha, que nós fomos expulsos da ilha, literalmente, né? Nos tiraram como se o meu pai tivesse vendido a ilha, falsificaram uma assinatura dele, como se tivesse vendido a ilha na época, por meio milhão de dólares. Para tudo, Ícaro, calma, a gente ainda quer entrar na ilha, depois você conta o final. Mas eu queria, já que você começou a falar de que, naquele começo, até os 7 anos, era tudo lindo, tudo ótimo, né? Mas como era a vida? Depois você teve que ir para a escola, você viveu até quantos anos lá? Sim, eu vivi até 10 anos, quase 10 anos, né? Porque nós saímos antes de completar 10 anos. Quando eu vim para a escola, eu ajudava na Escola Básica Presidente João Boulart, em Balneário Camboriú. Quando tinha a Lestada, eu vinha de Bateira, né? Para a praia. E era fácil, essa travessia era sempre... Sim, normal, super fácil, quando eu vinha de Bateira, quando eu tinha as Lestadas, né? Que antes dava muito mais onda do que aqui, aí eu tinha que vir nadando, eu vinha nadando, tinha roupa e toalha já no restaurante Camarão Apalito, que era bem em frente à ilha. Ali eu me trocava, daí ia para a escola, depois, quando terminava a aula, eu me trocava de novo, eu estava para a ilha nadando. Que aventura. Eu fiz essa travessia a primeira vez com três anos, sozinho, eu saí da ilha e fui até a praia, e daí com cinco eu fui da praia até a ilha, e da ilha até a praia. Assim, até que meu pai fez uma aposta, e daí nós viemos, né? Tá. Bacana. Mas vamos voltar um pouquinho para o documentário, Ellen. Como é que você organizou, que tipo de visão você coloca, qual é o ritmo, qual é a edição, fala um pouquinho do trabalho técnico. A parte mais técnico. Primeiro, para falar disso, tem que nomear quem está comigo, que eu vou lembrando, né, de tudo, né? Então, temos a direção fotográfica do Jacques Rangel, que dá esse tom, assim, poético das imagens, né? A direção de arte da Celie Pará, que recentemente esteve fazendo a parte artística da Mangueira, lá no Rio de Janeiro, que foi bem legal a parte da comissão de frente. O som é do Henrique de Brito. A produtora executiva Dagma Castro, com assistência da Jayane Silva. Montagem Vanessa Leal, né? E por que eu estou nomeando essas pessoas para lembrar das etapas. Então, primeiro de tudo, né? Ah, o roteiro foi aprovado. Beleza. Tem que montar uma equipe. Quem é que vai transformar esse papel, que é um roteiro, um papel, com uma ideia, em algo que possa ser assistido. E aí, conversei com a Dagma, que é uma pessoa que já está há mais tempo nessa produção de audiovisual, e ela já indicou o Jax, e assim foi indo, né? Um indicou o outro. E foram muitas reuniões, Lisa, para justamente definir, tá? Que roteiro que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um documentário com uma pegada mais, assim, jornalismo investigativo, tentando descobrir por onde anda essa pessoa que causou essa saída da família da ilha. Sabe? Vamos falar sobre quem é o dono da ilha, que hoje a ilha é de uma empresa de Criciúma. Como que pode a ilha ser de uma empresa de Criciúma? Mas aí decidimos que não. A gente ia seguir o roteiro original. O roteiro original foca na ilha de Ícaro. Por isso o nome do Doc. O que é a ilha de Ícaro? É o momento da ilha em que a família vivia lá. Então nós não entramos no antes nem no depois. É só esse período de tempo. Mostrando para a população que um menino nasceu na ilha, que esse menino teve a infância feliz na ilha, que eles tiveram que sair de lá. E mostrando o que aconteceu com a trajetória desse menino, né? Ele saiu da ilha, mas a ilha não saiu dele. De que maneira? Hoje ele é juiz de surf internacional, gente. O Ícaro saiu da ilha para o mundo. E isso é uma forma muito interessante de analisar como que as coisas na vida acontecem, às vezes, sem que a gente tenha noção da profundidade, da intensidade e de como tudo se desenvolve com um sentido e com uma razão, né? É verdade, Elin. Bom, Elin, e o que o público pode esperar, então, desse documentário? Para quem que ele é recomendado? Todas as idades, tá? Ele não tem censura. Inclusive, temos atores, os Ícaros, que fazem o Ícaro em várias idades. Tem o Pedrinho, que tem 4 anos de idade. Ele é o Ícaro de 3 anos no filme, que é antes de saber surfar, mas ele já sabia nadar. Tem o Ícaro de 6 anos, que é o Mateuzinho, o Mateus Halber. O irmão do Ícaro, do Mateus, daí é o Ícaro de 12 anos, também já surfista. E tem o Guilherme Marques, Marques, que é o Ícaro de 16 anos. Optamos também por não atores. Então, são meninos que nunca haviam filmado. Eles são surfistas. Então, essa foi a escolha. Meninos que sejam de balneário, que já tenham uma vivência, uma pegada do surf, né? E que pudessem trabalhar isso com autenticidade. A prancha, o mar, o surfar, o gosto. Não adiantaria muito pegar, às vezes, um ator que nunca entrou na água. Nós queríamos privilegiar a comunidade do surf, porque o Doc também é uma homenagem ao surf. Já que o Ícaro, o Menino da Ilha, acabou sendo esse ícone dessa área. Então, não teria como... O grande desafio foi juntar tudo isso. Olha só, quantos filmes daria aí? A história do Marciano, que foi o primeiro guarda-vidas e criador de cabras, e que levou as cabras para lá. E, por conta disso, a Ilha das Cobras passou a se chamar Ilha das Cabras. Por isso, o nome do projeto é De Cobras a Cabras. E desse projeto surgiu o filme. É muita informação. Então, condensar tudo isso em 15 minutos foi o grande desafio. Quando vocês assistirem, vocês vão ver. São pinceladas. As cenas, elas fazem referências aos momentos. Elas não se alongam por conta de ser um curta. Bacana. A gente vai ter que fazer um intervalinho. Mas é isso, gente. Ilha das Cabras, esse documentário. Daqui a pouco a gente volta para a Ellen e o Ícaro falarem um pouquinho mais desse trabalho. E também falarem onde a gente pode assistir, como é que a gente faz para conhecer melhor esse trabalho. Depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa, que hoje está falando sobre o documentário Ilha de Ícaro. Os nossos convidados é a jornalista Ellen Francine, diretora do documentário, e também o Ícaro e Cavalheiro, que é um dos personagens desse documentário. Bom, pessoal, assim, voltando para a história do Ícaro, eu queria que você... Eu sei que deve ser difícil, mas a pergunta não é muito fácil. Eu imagino que você deva ter muitos momentos marcantes que devem estar aí na tua memória e tal. Mas cita algum momento que foi importante que você vai lembrar para sempre da tua vida lá na ilha. Para sempre da minha vida na ilha? Poxa, é... Os rios mais, Marcos, é como eu andava com o pai, né? Oh, entendi. Nas costas dele e... Quando eu dormia com ele também. Ele ia ser bem quentinho. Entendi. Era realmente uma vida ligada diretamente ao mar, né? Muito amor. Meu pai me deu muito amor. Tanto que eu tenho a minha mãe de adoção, né? Que é a mãe Vera. Que eu conheci minha mãe mesmo já quando eu já era mais grandinho, assim, né? Depois dos 12 anos. Mas aí, daí meu pai se porou da minha mãe. Eu sempre fiquei com o meu pai, entendeu? Sempre foi... Sempre, né? Então, assim, alguns mergulhos... Meu pai me levava a pegar lagosta. Ele mergulhava, sumia. Eu ia atrás e eu conseguia chegar até onde eu conseguia chegar, mas eu também peguei lagosta, entendeu? Ao lado dele. Então, os esquins, que eu dei desde muito pequeno, assim, tipo... Ah, eu não sei, mas acho que com 5, 6 anos eu já esquiava de ponta a ponta da praia, atrás da voadeira, né? Lancho-voadeira, sabe? Então, essas são as melhores memórias, assim. E as mais marcantes, por um lado mais dolorido, foi quando nós saímos da ilha, né? Porque essa daí foi bem dolorida, né? Pra mim, que poderia ter acabado com a nossa família, teria acabado com o Ícaro Cavaleiro, mas eu acho que veio a engrandecer, né? Porque eu peguei o amor pelo surf e a curiosidade de querer fazê-lo, assistindo o Havaiano e o Lâmpada, que eu sempre surfar no Parcel, que fica a 1.200 metros da praia de Balneário Camboriú, entre a ilha e o Marambaia. E ali eu vim e falei, eu vou fazer aquilo um dia, eu vou fazer aquilo um dia, eu vou fazer aquilo um dia. Até que, né? Quando eu ganhei a minha primeira prancha do meu pai em julho, em agosto, comecei em agosto, que eu faço aniversário dia 7, mas na Júlio Fest eu vi a prancha, em agosto eu ganhei a prancha, em outubro eu competi, como eu estava falando com o Serginho aqui. Com o Pedrinho. Com o Pedrinho, desculpa. E daí mudou a minha vida toda. Eu acabei me tornando um surfista profissional, como opção, né? Eu queria ser médico pediatra, parei em 87 para me dedicar ao surf profissional. Me profissionalizei muito cedo, com 19 anos, na época eu era com 21. Ganhei todos os títulos possíveis dentro do meu estado, no Paraná, e daí fui morar para São Paulo, aí que eu parei a faculdade, né? Meu filho pequeno já nasceu em 88, então, aí dali eu saí para o mundo, né? Saí para o mundo, competi profissionalmente até o ano de 2000, passando por Austrália, Europa, África do Sul, Hawaii, Estados Unidos, México, América do Sul, Peru, Chile, Argentina. E aí, em 2000, eu me aposentei como surfista profissional e já iniciei como árbitro, sendo o primeiro surfista profissional que seguiu o tour a tornar-se árbitro das competições. E daí, que foi aonde a gente está puxando agora para que cada vez mais nós tenhamos árbitros que foram ex-surfistas profissionais, que sabem igual a dificuldade. O nosso esporte é muito subjetivo, muito complexo, né? E daí é o que eu faço até hoje. Ou seja, da ilha para o mundo, né, Icaro? Da ilha das cabras para o mundo, exatamente. Muito legal. Ellen, essa história está apresentada no documentário? Essa questão da saída, que eu já vi que é um ponto bem forte, importante. É quando vocês assistirem ao teaser, a primeira cena do teaser e a primeira cena do documentário. Já começa por aí. A saída. A saída. Só que começa ainda sem explicar direito o que é, né? Daí você assiste, assiste até aqui. Você entende o contexto. Quando a gente... Aí eu não consegui assistir no começo. Eu tinha assistido nenhuma vez, porque quando começava a cair aquele... O cesto, né? E as coisas sendo jogadas na praia, eu não conseguia assistir, entendeu? Nós fizemos a reconstituição dessa cena e foi a cena mais difícil para toda a equipe, porque nós chegamos 5h30 da manhã, ali na altura da 2000, e não tinha sol ainda, a gente começou a montar as coisas, né? Porque as figurinistas e a equipe de arte foi atrás de reconstituição histórica mesmo. O cesto da época, o baú que eles tinham, tudo de acordo com as informações de pesquisa que fizemos anteriormente. E à medida que a gente ia juntando tudo, aquela comoção ia tomando conta da equipe. Porque todo mundo sabia o que seria feito, né? Uma reconstituição de um momento muito delicado, né? Bom, e a julgar pela emoção do Ícaro aqui, realmente o trabalho ficou muito bem feito, né? Mas tem que assistir para dizer, né? Mas a gente acaba sendo suspeito, porque um ano trabalhando no projeto e nas filmagens, mas tem a certeza que nós prezamos, Liza, por um trabalho que ele... Claro, com as condições que nós tínhamos, que é uma produção pequena, curta, nós fizemos de tudo para preservar essa memória de uma forma bastante significativa, mas poética, né, Ícaro? Poética e positiva. Sem ser violenta, sem ser... Exato. Você é uma artista, cara. Ela quer uma preciosidade, sabe? Eu tenho tanta gratidão, tanto amor para retribuir pelo trabalho que ela tem feito, por tudo isso aqui que ela eternizou como realmente um patrimônio histórico da nossa cidade, colocando a ilha como palco principal do nosso cartão postal de Balneário e Camoril, Santa Catarina, Brasil, e vai sair para o mundo, tenho certeza disso. Muito legal. Sabe? Outra coisa, no lançamento na quarta-feira, tiveram mais de três, quatro, cinco pessoas que vieram e falaram assim, eu estava lá, eu vi isso acontecer. Gente, ou seja, já está tocando com a vida de várias pessoas que de alguma maneira tinham uma referência. E daí agora, está sendo mostrado, porque Balneário e Camoril, me desculpa, mas eu sou nascido e criado em mais local do que eu, só as pedras da ilha, certo? Eu digo assim, nós estamos perdendo as nossas raízes, o nosso patrimônio histórico, uma comunidade sem patrimônio histórico, sem memórias, ela perde sua identidade. Claro. Entendeu? Eu mesmo morando na Califórnia, no Havaí, como eu já morei, certo? Eu nunca deixei de ter Balneário e Camoril, eu nunca deixei de levar a minha ilha comigo, entendeu? Eu nunca deixei de ir apresentar Balneário e Camoril e a Ilha das Cabras. Opa! Tem até uma tatuagem. Exatamente. Então, é muita história, é muita coisa. Isso aqui só veio a premiar um homem honrado e um homem determinado, guerreiro e campeão, que foi o meu pai, e daí juntou com o filho dele, que eu tenho muita coisa do meu pai, peguei essa garra, essa competitividade, a honestidade, esse caráter de amar as pessoas. Meu pai me ensinou a amar os animais, amar as pessoas, amar o meu próximo, e isso daí fez com que a gente saísse para o mundo, sabe? Eu nunca me contentei, não tenho nada contra, mas eu sou Ícaro e realmente acho que as minhas asas me levam a voar pelo mundo. Perfeito. Bom, até como o Ícaro já comentou, a gente teve o lançamento do documentário que foi no dia 28 de março. Como é que foi então para vocês essa estreia desse trabalho de mais de um ano? Isso, foi lançado agora na última quarta-feira, né? E para a nossa surpresa, nós tivemos que fazer duas exibições. Então, a Casa Lotô, Teatro Municipal, que tem 380 lugares, gente em pé, e fizemos uma segunda exibição. As pessoas ficaram na porta do teatro esperando a segunda exibição. E também bastante cheio. Foi surpreendente, né, Ícaro? Foi surpreendente, fotos. Eu falei para a minha esposa, se eu pegasse um centavo por foto, eu disse que eu estava brincando. Todo mundo querendo abraçar, todo mundo emocionado. Que amor que a gente recebeu, né? Muito amor, as pessoas abraçando, felizes, com lágrimas nos olhos, mas lágrimas de comoção, de alegria de estar presente, se sentindo também homenageadas com a história, né? As pessoas mais antigas, acredito, que estavam ali, assim, ai, eu conheci o seu pai, eu estava lá, eu vi, eu vi você pequenininho, agora você se tornou esse homem, que bom, retratar isso, mostrar, porque as pessoas que estão chegando na cidade agora, não sabem nada. É verdade. Não sabem nem que a ilha era a ilha das cobras antigamente. E hoje em dia, como não tem mais cabras lá, fica aquela incógnita, o porquê da ilha das cabras. Entendeu? Sensacional. Ellen, bom, super parabéns, a gente é fã da Ellen faz tempo, né? Mas e agora, como é que a gente faz para assistir? As pessoas que ficaram interessadas, quais são os planos para esse documentário? Eu tenho que falar que a Lisa não é só fã, mas ela é uma das pessoas que moldou essa Ellenzinha aqui, uma das pessoas que ajudou a construir tudo o que está acontecendo, tá? Lisa, Prachedes, Betinho, são professores e mestres aí que eu levo no coração. E agora eu já esqueci a pergunta. Quero saber quais são os seus planos para esse documentário, exibição, participação de concursos, e prêmios, enfim. Nós temos que cumprir com a contrapartida social, que é exibir gratuitamente o DOC nas universidades aqui da nossa região, foi algo que nós fizemos já lá no começo do projeto. E depois dessas exibições públicas, vamos sim nos inscrever em festivais de curta-metragem, de gramado, de São Paulo, do Rio, onde estiver. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de apoio. Por isso nós criamos o financiamento coletivo vaquinha.com.br, vaquinha com K, para que as pessoas doem em qualquer quantia. chega lá, doa R$ 5,00, o nome da pessoa já vai aparecer no projeto. Nós estamos anotando todos esses nomes para que eles sejam inseridos numa grande carta de agradecimento, para que essas pessoas se integrem ao projeto, não sejam simplesmente anônimos. Tem gente fazendo doações anônimas também, mas seria legal se a pessoa colocasse o nome, pelo menos o primeiro, para que a gente tivesse assim a dimensão, né, de quantas pessoas estão contribuindo. Essa vaquinha, ela é importante porque vai proporcionar o que ela possa escrever esse projeto, né, esse documentário, esse curta, em festivais, entendeu? Se passar, tem que levar alguém da equipe para ir no festival. Tem todo custo com as viagens. Para fazer uma tradução em inglês, porque eu moro fora, então tem muita gente me pedindo já. Então, eu acredito que isso aqui é o primeiro passo para a Ellen daqui a pouco ser a diretora de um longa-metragem, porque tem muita história para contar. E a vaquinha segue até quando, Ellen? Tem uma data limite? Nós colocamos uma data lá que é em agosto, dia 8 do 8 de 2008. 18. 18 do mês de agosto. O pessoal que está nos ouvindo então, quiser contribuir, então até agosto pode fazer parte então desse projeto muito importante para a nossa cidade e Balneário Cambodil. Aproveitando em apoio, eu gostaria de rapidamente só nominar os apoiadores que nós temos até o momento e dizer para o pessoal que não necessariamente esses apoios são financeiros, tá? Então, às vezes, você empresária que está ouvindo, não tem como contribuir com um recurso financeiro, mas você pode retribuir de outra maneira. Por exemplo, tem apoiador que contribui com o lanche da equipe durante a filmagem, certo? São pequenos detalhes que já vão ajudando muito, né? Gente, né? O pessoal fala, mas e a LIC não é a patrocinadora maior? A LIC lê de incentiva a cultura? Ela é. Mas o recurso que você capta dela, ele dá o pontapé inicial do teu projeto. Claro. Mas ele não é tudo, né? Então... Bem importante colocar. É importante. Temos a Calibre, Congel, Assetcom, Barco Pirata, Aleca Low Carb, Núcleo Filmagens, Carelli Empreendimentos, o Alex Aqua, também Jaja Fitness Food, e recentemente entrou com um apoiador, e aí os apoiadores vão chegando, né? O Fish Grill Restaurante, também chegou agora, a Glamour, que trabalha com roupa e também salão de beleza. Os apoiadores vão chegando de uma forma tão linda, porque eles olham o projeto e dizem, eu também quero colaborar. Como é que eu posso colaborar? Isso nos fortalece, né? Então tá, e se você está ouvindo, só para lembrar, vaquinha.com.br. vaquinha.com.br barra Ilha de Ícaro, é uma forma de você pessoalmente colaborar, ou entre em contato com a nossa equipe através do Facebook, tem o projeto de Cobras a Cabras, ou no Instagram, Ilha de Ícaro, entre em contato caso você seja um empresário e queira fazer uma contribuição maior e ter a sua logo destacada nesse projeto. Nesse projeto sensacional. Que vai ganhar o mundo. Que vai ganhar. Somos otimistas. Tem mil impulsos aí, demais. O cartaz já ficou lindo. Gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho lindo. Eu estou louca para ver inteirinho que eu ainda não vi, mas vou me antenar. Lisa vai ver aqui no Univale, né? Univale, com certeza, a gente vai dar um jeito. Um jeito de trazer aqui para o Univale uma exibição, tá? Pessoal, será uma alegria voltar à casa de onde eu saí. Esse filme fala de raízes, né, Ícaro? Eu acho muito importante a gente sempre levar no coração esse sentimento de gratidão e nunca esquecer dos lugares onde tudo começou. E foi aqui que a Ellen Francine começou. Então tá, nesse climão a gente se despede aí da Ellen Francine, jornalista, que é diretora desse documentário Ilha das Cabras, Ilha de Ícaro e do Ícaro, o próprio, que veio aqui. Que bacana que você pôde vir também, Ícaro. Muito legal conhecer um pouco dessa tua história. Obrigado. Vamos acompanhar você aí pelo mundão aí do surf também. Tá bom. Obrigado. Isso aí. A gente fecha aqui, né, Isabela? Isso mesmo. Agradecemos quem nos acompanhou em mais um Viva Voz, lembrando sempre de segunda a sexta-feira a partir da 1h30. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho